Música Foi lançado em Brasília o plano Progredir. A meta é promover a autonomia das famílias de baixa renda, beneficiárias dos programas sociais do governo federal. São ações de qualificação profissional, incentivo ao empreendedorismo e acesso ao mercado de trabalho. O lançamento do plano foi em uma cerimônia no Palácio do Planalto com a participação do presidente Michel Temer. Toda a população que ganha menos de meio salário per capita na renda familiar está incluída dentro do cadastro único. O Brasil fez um esforço gigantesco nesses últimos 20 anos de colocar essa população, de conhecer essa população. E ela tem benefícios, ela tem uma prestação menor no pagamento, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida, da conta d'água, conta de luz. Enfim, existe todo um tratamento diferenciado que se dá a essa população. Mas é no Bolsa Família que nós temos a população mais pobre. E o Bolsa Família tem sido, esses anos todos, um grande programa de transferência de renda para 13 milhões de pessoas, 13 milhões de famílias. Isso dá 25% da população brasileira. O que nos leva a uma interrogação. Reduziu a pobreza no Brasil ou não reduziu? Se nós temos 25% da população brasileira, na beira da pobreza extrema, é sinal que não há aqueles dados que menos de 10% da população é pobre e tal, não batem com a realidade. Na verdade, nós temos ainda uma quantidade muito significativa de pessoas que precisam de transferência de renda para poder se alimentar. A média do Bolsa Família é R$ 180,00 por família. Portanto, tem famílias que ganham R$ 1.000,00 e tem famílias que ganham R$ 70,00. Mas a média é R$ 180,00 no Brasil. E isso está disseminado em todo o país. Todos os municípios têm pessoas que estão cadastradas e estão sendo atendidas como Bolsa Família. Nós fizemos um grande esforço neste governo, neste último ano e quatro meses, para reorganizar a transferência dos recursos do Bolsa Família, para realmente transferir para quem precisa. Fizemos um pente fino, 5 milhões de famílias saíram do Bolsa Família por vários motivos, inclusive pelo pente fino, mas 3 milhões entraram. O Bolsa Família tinha, quando nós assumimos, 14 milhões de famílias recebendo e um milhão de famílias na fila de espera. Há muito tempo. Praticamente todo o período anterior, o governo anterior, tinha de 800 a 1 milhão de famílias esperando para entrar no Bolsa Família. E nós, nesse período, fizemos com que não só aqueles que não precisavam saíssem do programa, como aqueles que precisavam entrassem para o programa. hoje, nós estamos, esse ano, já, a cada mês, a gente tem que fazer esse esforço e esse exercício, junto com o apoio e a orientação do presidente Michel Temer, nós zeramos a fila do Bolsa Família pela primeira vez na história, esse ano. Estamos com zero. Quem se cadastrou no mês passado já está recebendo o Bolsa Família. Não tem que esperar um ano, como muitas vezes, um ano ou mais de um ano, como aconteceu no passado. Não só isso. O presidente valorizou o Bolsa Família. Nós estávamos há dois anos, quando nós assumimos, há dois anos que o Bolsa Família não tinha reajuste, com inflação de mais de 10% ao ano. Portanto, o que o Bolsa Família estava recebendo era 20% a menos, ou mais de 20% a menos, do que recebia dois anos antes. E o presidente autorizou um reajuste de 12,5%, que é o maior reajuste dado em um único ano para o Bolsa Família. E agora, esse ano, zeramos a fila. As pessoas que estão no Bolsa Família precisam e querem progredir. Não é perspectiva de vida para uma família ficar olhando para os seus filhos e achar que eles vão ficar vivendo no Bolsa Família para sempre. Nós temos que oportunizar essas famílias que elas possam ter uma renda melhor, que elas possam ter um futuro melhor para si e para os seus filhos. E esse foi o esforço do Progredir. O nome Progredir mostra isso. É um programa, eu queria, que trabalha com eixos bem definidos de empreendedorismo, de capacitação, de qualificação profissional e também de oferta de empregos. Três bilhões de reais para serem oferecidos para o microcrédito para o público do Bolsa Família. Então, há um direcionamento de um recurso por ano. É três bilhões por ano que nós vamos ter disponíveis para o público do Bolsa Família criar os seus pequenos empreendimentos, terem a sua possibilidade de ter uma renda em cima do empreendedorismo. Nós vamos apoiá-los com qualificação profissional, vamos apoiá-los com assistência técnica. Temos aí o Banco do Nordeste, que vai também se manifestar. O Banco do Nordeste é o maior fornecedor hoje de microcrédito, que vai poder pegar esse recurso e utilizar. O Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal. Vamos ter com a FEBRABAN uma educação financeira do público do Bolsa Família. Nós já fizemos um piloto com sete mil, foi feito um piloto nesses últimos anos, sete mil mulheres do Bolsa Família, que mostra que elas, sendo orientadas adequadamente, elas diminuem os gastos necessários, conseguem contrair menos empréstimos e ter um uso melhor dos seus recursos. vamos trabalhar com isso também. Vamos trabalhar com uma grande parceria com o setor privado. Então, aqui, essas entidades todas que eu já citei, que são nossas parceiras, para gerar emprego, eles vão dar uma cota de empregos, vão disponibilizar daqui para frente uma cota de empregos que nós estamos trabalhando. Não é nada obrigatório, é um acordo que nós estamos fazendo. de 10% dos empregos novos gerados daqui para frente sejam empregos dirigidos para o público do Bolsa Família. Fiquem à disposição. Nós vamos criar um portal que vai cruzar essas informações, tanto das empresas quanto do público do Bolsa Família, junto com os prefeitos, junto com a orientação dos CRAS, e das próprias pessoas que pertencem ao Bolsa Família, podendo entrar no portal e se inscrever. E, com isso, vamos aumentar a oferta de empregos, junto com o ministro do Trabalho, nós estamos trabalhando como se fosse um cine especificamente para o público do Bolsa Família, para aumentar a quantidade de pessoas empregadas. E privilegiando também a capacitação técnica dos jovens do Bolsa Família. Os jovens do Bolsa Família, hoje, são um exército gigantesco, são milhões de jovens, na sua maioria, nem trabalham, nem estudam. Porque falta oportunidade, porque falta incentivo. E é isso que nós queremos mudar. Nós queremos dar um sentido, mostrar que o outro mundo é possível para eles. É uma proposta que inova, é de uma escala muito grande, nós estamos trabalhando com números aqui, passo o anterior, só para mostrar. Nós queremos chegar a 1,7 milhões de pessoas, nós queremos que mais de um milhão de famílias progridam, se emancipem com esses estímulos, nos próximos 12 meses. Nós queremos fazer capacitação em grande escala. O ministro Mendonça está nos oferecendo aí o Pronatec com um milhão de vagas para o Pronatec voluntário. Mas de uma maneira diferente do que foi o Pronatec até agora. O outro Pronatec que foi feito até agora, que era muito alardeado, teve um resultado pequeno. Metade do público do Bolsa Família não terminava o Pronatec. E a outra metade, da outra metade, só 5% conseguia emprego. Então, o resultado que envolveu recursos gigantescos e teve um resultado pequeno. Por quê? Porque era de cima para baixo. Nós vamos fazer um Pronatec de baixo para cima, a partir dos arranjos produtivos locais. Então, é um grande esforço que está se fazendo hoje aqui. Eu acho que nós estamos mudando, dando um salto, dando um passo adiante importantíssimo, mudando a maneira de encarar o enfrentamento à pobreza, que não é só transferência de renda, ela é importante, ela vai ser mantida. Ninguém vai sair do Bolsa Família obrigado a sair, mas se sair, vai sair porque progrediu na vida. Aí é uma coisa natural. Mas quem perder o emprego, se nós... Uma família que tiver pessoal empregado, ela ainda vai ter dois anos, dois anos de Bolsa Família para lhe dar a garantia de que ela não vai ser... lhe dar segurança. Até dois salários mínimos, emprego de até dois salários mínimos, a pessoa ainda vai continuar recebendo o Bolsa Família. Porque hoje é uma das causas de informalidade no emprego, é as pessoas querendo trabalhar sem formalizar contratos de trabalho, com medo de perder o Bolsa Família. Nós vamos dizer, não, pode assinar a carteira, vai continuar recebendo o Bolsa Família. Por um período. Então, são vários estímulos. Esse deverá ser o maior programa de formalização do mercado de trabalho das últimas décadas no Brasil. Podem escrever, podem me cobrar isso depois. Muito obrigado e vamos continuar esse trabalho. O Banco Nordeste se engaja de forma forte, positiva dentro do Progredir, a partir do nosso programa de microcrédito. O Crede Amigo, que é o microcrédito urbano, e o Crede Amigo, o Agroamigo, que é o microcrédito rural. O programa de microcrédito do Banco Nordeste é o maior programa de microcrédito da América Latina. É um programa, que eu diria, grande em quantidade e grande em qualidade. Nós estamos falando de praticamente 10 bilhões de reais que todo ano é contratado. Nós estamos falando de 3 milhões de clientes, 4,5 milhões de operações por ano, algo em torno de 20 mil operações todo dia. Então, o programa é realmente grande, importante, fundamental hoje para o Nordeste. Ele também tem qualidade. Eu diria que a maior qualidade do microcrédito do banco são as pessoas que ele atende. Realmente, é um programa que dá crédito a quem realmente precisa. É um programa que faz a diferença na vida dessas pessoas, porque realmente é um programa que é capaz, em alguns casos, como o ministro Osmar colocou, de tirar aquelas famílias que estão no Bolsa Família para a formalidade, para o empreendedorismo. Outra qualidade importante do microcrédito, presidente Michel, é que 67% desses clientes são mulheres. São mulheres que a gente vai ver logo, logo, são capazes de realmente serem empreendedoras e serem capazes de sair da questão da pobreza, das necessidades. Tem um número interessante que eu fiz, quer dizer, o Michel Osmar colocou, quer dizer, o microcrédito, ele é um complementar ideal ao Bolsa Família. Na verdade, 49% dos nossos clientes do microcrédito ou já estiveram ou estão no Bolsa Família. Então, ele realmente é uma ponte da informalidade, da extrema pobreza para o empreendedorismo, para a geração de renda. 50% dos nossos clientes têm renda inferior a um salário mínimo. Então, realmente, é um programa focado. Ele se engaja perfeitamente ao programa Progredir, na medida que, efetivamente, passa a ser uma janela de saída da condição de pobreza, de extrema pobreza. Não compete com o Bolsa Família, complementa o Bolsa Família. Isso é importante. E para marcar a adesão ao engajamento do microcrédito dentro do programa Progredir, a gente quer tomar aqui a oportunidade e anunciar três medidas de melhoria e de aperfeiçoamento do nosso microcrédito, do Crede Amigo. O primeiro, nós estamos lançando o Crede Amigo Mais. O que é isso? É uma linha de crédito do Crede Amigo que vai oferecer empréstimos de maior volume. O Crede Amigo, hoje, o ticket, em média, é em torno de 2 mil, 3 mil reais. Para aquela clientela que já mostrou capacidade de evoluir, que está na fronteira da informalidade para a formalidade, nós vamos oferecer uma linha de crédito maior de até 15 mil reais, com um prazo maior, exatamente, para ser a ponte do informal para o formal. É uma linha de crédito que nós estamos lançando. Também estamos lançando uma segunda linha de crédito que eu acho que é importante, que é o Crede Amigo Jovem. O ministro mencionou que o jovem também é empreendedor, o jovem também é capaz de ter seu próprio negócio, o jovem também é capaz de prosperar. A participação do jovem no Crede Amigo, hoje, eu diria que é baixa, em torno de 7%. Nós queremos ampliar essa participação com o Crede Amigo Jovem. Nós vamos criar mecanismos de incentivo que eles passem a também tomar o Crede Amigo a partir da incorporação dele dentro dos grupos solidários que trabalham no Crede Amigo. E, por último, eu acho que é importante e é dentro, estar em uma sincronia com a conquista que eu acho que o governo, o presidente Michel, tem colocado para o Brasil, a partir do competente trabalho do presidente Ilan, que é um ambiente de juros baixos. Isso é uma grande conquista. E, dentro dessa conquista, a gente anuncia hoje que nós também vamos fazer redução dos juros do microcrédito. Os juros do microcrédito vão, presidente, ser reduzidos em até 10% das suas taxas mensais. Nós teremos linha de microcrédito, principalmente para aquela comunidade mais pobre, em torno de 1% ao mês. de longe, o microcrédito mais barato que existe no mercado e, realmente, isso vai ser capaz de alavancar ainda mais essa ponte entre a pobreza e o empreendedorismo. Nada constrange mais o empresário do que demitir. Por outro lado, nada substitui a felicidade de gerar empregos. social, novos empregos são sinônimo de distribuição de renda e justiça social. Significa, também, retomada econômica e isso que começa a ocorrer no Brasil. O termo de adesão que assinamos hoje com o programa Progredir, que oportuniza a implementação de cursos profissionalizantes e a inclusão digital da população mapeada no programa Bolsa Família significa, principalmente, inclusão social. É exatamente isso que a hotelaria vem fazendo historicamente. No Rio de Janeiro, fomos os principais empregadores dos operários dos canteiros das obras olímpicas. Os novos hotéis, construídos para Rio 2016, apresentam mais de 20 mil novos empregos. Sr. Presidente, Michel Temer, as medidas tomadas recentemente com as reformas trabalhistas, especialmente a aprovação do trabalho intermitente, atualizaram a nossa legislação com o que há de mais moderno no mundo e no nosso setor, nos tornando competitivos e isso se traduz em novos empregos. O turismo é uma atividade globalizada e precisa disputar com igualdade com os mercados concorrentes. O turismo é uma atividade econômica que mais rapidamente reage e gera empregos. É, porém, a primeira a sentir os efeitos da crise. Podemos afirmar que o turismo é e pode se tornar ainda mais estratégico como instrumento transformador da economia e sociedades, gerando inúmeras possibilidades de inclusão social, oportunidades de emprego, atraindo novos investimentos e colaborando de forma ímpar na arrecadação de impostos. Hoje, somos o sexto setor de arrecadação do ISS na Prefeitura do Rio de Janeiro. Queremos agradecer especialmente ao presidente Temer e aos seus ministros pela disposição de apoiar o Rio em um momento tão delicado. Sob o comando do governo federal, assistimos no último domingo um alinhamento perfeito entre União, Estado e Município, elegendo o turismo como instrumento de solução. Portugal e Espanha fizeram isso recentemente com grande sucesso. Estamos comemorando um sucesso planetário com o Rock in Rio, que gerou 22 mil empregos diretos, além de lotar hotéis e voos. Durante sete dias, mais de 100 mil pessoas por dia se reuniram de forma ordeira, sem incidentes, para comemorar a vida. Os aplausos desta multidão sufocaram o barulho dos tiros de uma minoria de bandidos na Rocinha. A presença das Forças Armadas por uma decisão pessoal do presidente Temer ajudou a separar o joio do trigo. Com calendários e eventos de janeiro a janeiro e segurança, estaremos pronto para gerar novos empregos. Como lembrou o publicitário Roberto Medina no último domingo, um turista na praia é um emprego gerado nas comunidades carentes. O programa Progredir terá a missão maior de tirar a juventude da mão dos traficantes do Estado paralelo, de permitir ao jovem humilde o orgulho de um emprego de carteira assinada. É construir um futuro sadio e permanente. Não basta dar de forma paternalista uma pequena renda como os programas sociais vinham fazendo. É preciso transformar esse jovem cidadão, capacitando-o para obter um bom emprego e de ter algo fundamental para um ser humano, galgar um futuro melhor e digno. A hotelaria carioca, que soube atender o chamado Olímpico e construiu uma das melhores redes e maiores parques hoteleiros do mundo. Saímos de 30 mil apartamentos para 52 mil em um período de quatro anos. Em nenhuma grande cidade do planeta um parque hoteleiro dobrou de tamanho em um período tão curto. Não é, prefeito, está aqui o nosso prefeito Crivella. E essa hotelaria, presidente, não poderia ficar de fora desse chamamento de cidadania empresarial. Contem conosco. Obrigado. E acho que esse momento para esse programa é também muito adequado porque o Brasil já superou a recessão, os empregos e o crédito começam a se recuperar, a forte e rápida queda da inflação que permitiu uma queda da taxa de juros que eu acredito será duradoura, indicam que essa melhoria cria condições favoráveis para a retomada da produção, a retomada da renda e é um momento que deve ser aproveitado por quem quer progredir. Eu acho que o programa é muito bem estruturado, o ministro Osmar Terra falou dos quatro eixos importantes da qualificação profissional, o apoio à colocação no emprego, o microcrédito, mas eu vou hoje me deter aqui no quarto eixo que é o da educação financeira presente. Eu sou presidente da FEBRABAM, mas sou também presidente da Associação de Educação Financeira do Brasil, que é uma organização sem fins lucrativos criada por quatro entidades do setor financeiro, a Ambima, a Bolsa de Valores, a Confederação Nacional de Seguros e a FEBRABAM para promover e difundir de forma gratuita a educação financeira no Brasil. Nós temos vários programas, começamos com o programa para a educação financeira dos jovens no ensino médio em 2011, que já capacitou 27 mil alunos do ensino médio, 1.800 professores, 900 escolas. Em 2015, foi expandido para o ensino fundamental, com um projeto piloto envolvendo 20 mil alunos em 200 escolas em Joinville e em Manaus. E o segundo público escolhido pela EFE foi exatamente as mulheres beneficiárias do Bolsa Família. Fizemos um programa piloto com milhares de mulheres em nove estados das regiões norte, nordeste e sudeste. Os consultores do programa frequentaram as casas dessas pessoas, convivendo com elas durante algumas semanas para identificar o contexto social, as relações de família, os hábitos, a gestão financeira, os projetos, os sonhos, e com isso desenvolveram várias tecnologias, na verdade, 18 tecnologias educativas e sociais simples para ajudar essas mulheres. Nós fizemos a avaliação desse programa, o programa foi dividido em dois grupos, um grupo onde houve a intervenção e no outro grupo onde não foi feito nada, é um programa que foi financiado pelo BID, é quem eu queria agradecer aqui, e nessa avaliação se mostrou que as mulheres que eram do grupo de intervenção tiveram a possibilidade de ter uma poupança, 33% delas ter uma poupança para um gasto emergencial, comparada com 20% das do grupo de controle, e uma poupança em torno de 53% maior do que a do grupo de controle. Elas tinham mais dinheiro guardado em casa, melhor controle do orçamento, um acompanhamento das receitas e despesas e melhor educação financeira. Então, eu acredito que nós temos também na FEBRABAN a preocupação de apoiar os microempreendedores no programa de educação financeira da própria FEBRABAN, que é feito em parceria com o SEBRAE, onde nós temos um canal para o microempreendedor e temas para o microempreendedor que quer se profissionalizar. Então, eu espero, presidente, que nós estejamos entrando no Brasil num novo ciclo de inclusão financeira e um ciclo que englobe, além do acesso a contas correntes, a cartões, outros produtos, outros instrumentos como os seguros, a previdência, os investimentos, e essa ampla educação financeira para brasileiros de baixa renda, eu acho que pode realmente mudar a história de milhões de pessoas no nosso país e o setor financeiro e a FEBRABAN e a Associação de Educação Financeira do Brasil vão estar apoiando essa iniciativa do governo de vossa excelência. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos. A sociedade brasileira vive um momento importante, desafiador, mas de grandes reflexões. Nós temos que construir sonhos para as famílias que vivem dos benefícios e oportunizam-se de um novo momento. Esse momento está criado com este programa Progredir, em cujo programa nós encontramos eixos necessários para fazer com que, a partir do compartilhamento e dos sonhos, o Brasil possa, sim, voltar a uma trilha normal. Além de oportunizar empregos, este plano tem vertente do empreendedorismo, que é o que o Brasil precisa. Eu quero destacar, senhor presidente Michel Temer, que a criatividade e a vontade política presente neste programa também estiveram presente em outras iniciativas adotadas pelo seu governo para melhorar o ambiente microeconômico dos setores de comércio e serviço. refiro-me à lei da terceirização, trabalho intermitente, a diferenciação de preços, a lei da gujeta, a essencialidade do setor de supermercado, a modernização trabalhista, que vem, neste último caso, trazendo a possibilidade de geração de mais de 2 milhões de empregos até 2018, além de melhorar a competitividade das empresas varejistas, reduzindo o custo do Brasil. também merecem destaque as medidas de estímulo à demanda interna, com a liberação do saldo inativo do FGTS, atingindo 44 bilhões, assim como o saldo do PIS-PASEP, num total de 16 bilhões, já são 60 bilhões de impulso à economia, que pelo multiplicador de renda terá forte, muito forte influência positiva no crescimento do PIB este ano, e em um impacto estimado de 0,4%, depois de uma recessão superior a 7% nos últimos dois anos. Com essa expansão do PIB e a elasticidade produto do comércio e serviço deverá gerar um crescimento de 2% no volume de vendas do varejo em 2017, criando um saldo positivo de emprego superior a 900 mil ocupações este ano, que já criamos 500 mil. Para 2018, estamos trabalhando com um crescimento estimado do PIB de 2,5, o que gerará saldo positivo de 850 mil empregos. Ainda no aspecto macroeconômico, o controle da inflação para uma taxa anual de 2,5%, preserva o poder de compra dos salários e quando, associada a uma trajetória de queda da taxa de juros, presidente do Banco Central, cria as condições para a retomada do crescimento em 2017 e aceleração em 2018. Senhor presidente, a economia está voltando a uma trajetória expansionista e sustentável e, por isso, temos que aproveitar o momento para encaminhar outras reformas igualmente relevantes, quais sejam a reforma previdenciária e a simplificação tributária. Estes são dois vetores relevantes para o ajuste das contas públicas e a retomada do investimento privado. É oportuno destacar a necessidade de uma reforma no sistema de financiamento para as atividades produtivas. A atual estrutura do mercado bancário, altamente concentrado e verticalmente integrado às operações de cartões de crédito, tem dificultado o crescimento das empresas em nosso país. É preciso aumentar a competição neste setor e, para isso, pedimos o seu apoio. eu quero trazer rapidamente a atenção que existem outras medidas infralegais, também igualmente importantes para o setor do comércio e serviço, cujo documento já colocamos nas mãos do governo. Queremos sugerir celeridade na formação de um grupo de trabalho com a participação das entidades privadas para discutirmos também esses avanços. Concluo declarando e destacando que não vamos arrefecer no apoio às reformas econômicas tão necessárias, mas temos que ser firmes na rota da eficiência à competitividade, com a melhor distribuição dos frutos do desenvolvimento econômico para a nossa sociedade. É deste Brasil que precisamos, senhoras e senhores, e é neste país que nós acreditamos. Agradeço a todos e peço a Deus que abençoe o nosso Brasil. Muito obrigado. O Banco CETEL contribuiu, eu diria, em dois aspectos. O mais importante, viabilizar um incentivo para que o microcrédito chegue a esses cidadãos, aos que recebem Bolsa Família, aos que estão no Cadastro Único. O segundo motivo é participar junto com o Ministério de Desenvolvimento Social, contribuindo com o que a gente chama da cidadania financeira, incluir mais gente no sistema financeiro e educar todo mundo para que entenda qual o produto que recebe, para que entenda como consumir, como poupar, que é fundamental. Mas, por além desses dois motivos que eu vou explicar com um pouco mais cuidado para frente, nós temos uma contribuição já clássica do Banco CETEL para o social, para a redução da pobreza e para a melhora na distribuição. O objetivo principal do Banco Central é a redução da inflação, a busca da meta de inflação. Quando a inflação cai de 11% do começo do ano passado para em torno de 2,5% esse ano, a renda real sobe, a pobreza diminui, a capacidade de consumir aumenta, quando o consumo aumenta, a economia começa a se recuperar, quando a economia começa a se recuperar, os empregos vêm. Essa queda da inflação, ela é o resultado de um governo empenhado nas políticas econômicas corretas. É a mudança na direção da política econômica que permitiu a queda da inflação. Para dar uma ideia, uma boa parte da queda da inflação foi queda nos preços dos alimentos. Qual foi a inflação de alimento anterior? 10%. Foi o que subiu. Qual é a inflação de alimento dos últimos 12 meses? Menos 5%. Uma diferença de 15% de um ano para o outro. A queda de alimento é um forte incentivo à renda dos mais pobres. Voltando ao que nos dá orgulho nessa contribuição, nesse programa. O Conselho Monetário Nacional aprovou a medida que estimula a concessão de microcrédito para pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Essa ação, construída em conjunto com o Ministério de Desenvolvimento Social, visa integrar a política de microcrédito a programas de assistência governamental, possibilitando o benefício adicional de construir uma porta de saída para o programa Bolsa Família. Isso foi em junho e isso o Conselho Monetário já aprovou. Além dos avanços no microcrédito, várias ações do Plano Progredir hoje lançado serão impedidas na cooperação entre o Banco Central e o Ministério de Desenvolvimento Social, entre as quais gostaria de destacar as seguintes. Vamos disponibilizar curso de ensino à distância de gestão de finanças pessoais na plataforma do Plano Progredir, uma carga horária de 20 horas e acessível por várias formas. Realização de ações conjuntas de educação financeira, incluindo a capacitação de agentes da rede de assistência do Ministério de Desenvolvimento Social por meio de ações presenciais e atividades online, promoção do empreendedorismo e do acesso a serviços financeiros, incluindo o microcrédito. Para quem? Para os microempreendedores individuais cadastrados, mapeando as demandas específicas de mais de 7 milhões de pessoas. Cruzamento das informações do Cadastro Único e da base de dados do Banco Central para a realização de estudos e o diagnóstico do uso de serviços financeiros. Finalmente, vamos assinar uma parceria para avaliar o impacto das ações de inclusão e educação financeira, focando em quem? no Cadastro Único. Quero concluir, senhoras e senhores, gostaria de reiterar o destaque que o Banco Central tem dado à promoção do microcrédito e da cidadania financeira, que é um dos pilares da agenda BC+. Entendemos que esse é um importante elemento para a criação e a manutenção de um ambiente de desenvolvimento econômico, social, justo e inclusivo. Muito obrigado a todos. Obrigado. A qualificação profissional espinha dorsal do programa Progredir tem papel crucial para dinamizar o mercado de trabalho e oferecer oportunidades de forma mais ampla aos brasileiros. Cremos que esta iniciativa atenderá os anseios da sociedade brasileira por mais inclusão produtiva de nossa gente, além de se iniciar em um momento bastante oportuno em que a economia brasileira dá sinais de franca recuperação. Senhor presidente, o projeto de desenvolvimento que todos queremos para o Brasil com mais emprego e renda pressupõe um setor privado forte, dinâmico e arrojado, mas pressupõe também um setor privado comprometido e solidário. É nesse contexto que tenho a satisfação de anunciar a assinatura de um protocolo de intenções entre o MDIC e o MDIC com mais das sete representantes entidades expressivas do setor de comércio e serviços que compõem a União Nacional das Entidades de Comércio e Serviços ao NEX, onde atestam seu total compromisso com o plano Progredir e com seus objetivos. E mais, o acordo comissiona o Fórum Nacional de Competitividade do Varejo, coordenado pelo MDIC, para conduzir a internalização dos objetivos do plano às diversas entidades e empresas participantes. Trata-se de locus legítimo e frutífero, regido pelo amplo debate e pelo engajamento do setor constituindo-se em um espaço de articulação público-privada em plena atuação neste governo. O MDIC, sob a condução do ministro Marcos Pereira, trabalha intensamente e de forma comprometida com as demandas do setor produtivo brasileiro. Entendemos que, ao buscar a melhoria do ambiente de negócios do país, estamos estimulando a geração de renda, empregos e o crescimento sustentável da economia. Temos formulado e apoiado as principais propostas para estimular o crescimento do setor de comércio e serviços. E é este governo que dá vazão de forma inequívoca a esta importante agenda, como demonstram os exemplos recentes, inclusive dos oradores que me antecederam. A modernização da legislação trabalhista, em especial a valorização das negociações coletivas e a terceirização, são pleitos históricos desses setores e condição necessária para que o país desenvolva o seu potencial econômico. Essa é uma das marcas de gestão do seu governo, presidente Temer. Por décadas, ela esteve entre os principais desafios para a melhoria do ambiente de negócios do país e agora vemos um novo horizonte se abrir. Somando-se a esse grandioso esforço, este governo aperfeiçoou os marcos legais para o setor, equacionando pleitos estratégicos para a sua atuação mais competitiva. Vimos recentemente a regulamentação da diferenciação de preços por meio de pagamento, a regulamentação da gorjeta, o reconhecimento da atividade supermercadista como essencial e aprimoramento dos normativos vigentes para as plataformas de comércio eletrônico conhecidas como marketplace. Somada a essas medidas, cabe destacar também a liberação do saldo das contas inativas do FGTS, que injetaram mais de 44 bilhões na economia e beneficiaram quase 26 milhões de trabalhadores, gerando impacto muito positivo no comércio, que registrou três altas seguidas no volume de vendas no final do primeiro semestre deste exercício, o que não ocorria desde 2014. Senhor presidente, o setor de comércio e serviços, além de ter se demonstrado o mais resiliente em tempos difíceis, tem papel social protagonista, principalmente ao ser a primeira porta de emprego para a maior parte da população brasileira. Na geração de empregos formais, fica evidente o protagonismo do setor terciário, que detém 67% das carteiras assinadas. Apenas o comércio respondeu por 23% das carteiras assinadas em junho deste exercício de 2017. O setor de comércio e serviços respondeu em 2016 por 73,3% do valor adicionado ao PIB no mesmo ano, isoladamente, representou 12,5%. Quero finalizar demonstrando a minha convicção de que o seu governo, presidente Temer, está no caminho certo. Reformas estruturantes possibilitam a retomada do crescimento dos principais setores da economia, prefeito Crivella, gerando o círculo virtuoso do desenvolvimento, mais dinamismo, mais contratações, mais inclusão produtiva e mais renda para todos. Muito obrigado. Essa cerimônia, na verdade, ela revela uma vez mais a prioridade que o nosso governo atribui à área social. Aliás, viu, Osmar, eu acho que eu vou tomar esse dístico, progredir, não apenas para isto, mas como lema do governo, porque é interessante, até particularmente, quando eu ouvi os discursos e quando ouvi particularmente a palavra do Francisco Honório, não só com a sua história de vida, mas também com o relato que ele fez das várias medidas que foram tomadas pelo governo federal, foi quando o meu correu. Eu disse, esse progredir, não pode só desse programa, mas é o progredir do próprio governo. Eu não preciso repetir aqui aquilo tudo que ao longo do tempo nós temos feito em pouquíssimo tempo de governo. Nós estamos completando 17 meses, 18 meses de governo. É isso, não é? 17, 18 meses e já produzimos no campo social tudo isso que os senhores ouviram nos vários relatos, nos vários discursos que foram feitos, mas igualmente no desenvolvimento do país. Convelhamos, quando nós, até eu estava no exterior, quando a Bolsa de Valores assumiu o seu maior pico, não é? Mais de 76 mil pontos, não é? A significar, quando a Bolsa age dessa maneira, está a significar exatamente a credibilidade e a confiança, porque ninguém investe se não tiver confiança naquilo que está acontecendo no país. Como dizia o nosso presidente Ilan, aliás, o Eunice fez uma brincadeira aqui, quando viu tantos bancos públicos assinando o compromisso, bom, se cada um der um real, já deu para fazer o programa, mas eles vão dar muito mais do que isso, não é? Dar muito mais do que isso. Mas o Ilan também dizia, não é? Do que nós estamos conquistando em matéria de inflação, em matéria de juros, o desenvolvimento do país, de uma coisa extraordinária. Por isso, eu não canso de repetir, tudo o que fazemos, nós fazemos pelo bem-estar dos brasileiros. Hoje, foram anunciadas essa série de medidas em favor dos beneficiários dos programas sociais, dos beneficiários do Bolsa Família. Aquele programa que logo que eu assumi, não é? Osmar disseram assim, o Temer vai, o Temer é Osmar, mais um Osmar do que o Temer. O Osmar vai acabar com o programa Bolsa Família. E ao contrário, logo em seguida, o Osmar veio a mim e disse, olha o Temer, faz, já são dois anos, dois anos e meio, que não há uma revalorização do Bolsa Família. Vamos revalorizá-lo e na oportunidade por 12, 12,5% a mais. Foi a primeira revalorização. Parece pouco, mas na oportunidade eram 14 milhões de famílias. Isso veio a significar vários bilhões de reais. Ao depois, em face da atividade muito produtiva do desenvolvimento social, não é? Aconteceu aquilo que o Osmar descreveu no seu discurso. Diminuiu o número de Bolsa, daqueles ocupantes de Bolsa Família, que não mais necessitavam, não é? Foi até um movimento espontâneo e ao depois, entraram aqueles que estavam na fila, ansiosos, necessitados, que há muito tempo postulavam o ingresso no programa. E hoje, o Osmar Terra conseguiu zerar aquela fila imensa do Bolsa Família. Era um milhão de pessoas, um dado muito significativo. E tudo isso voltado para a ideia de que nós trabalhamos pelos brasileiros. Aliás, Osmar, quando você falava do prêmio, eu verifiquei que o Marcelo Crivella, o Firmino Filho e a Tereza Surita prestaram mais atenção. A sensação que eu tive é que eles querem ver entre eles quem pela primeira vez ganhará o prêmio. Espero que se abra um concurso entre vocês e todos os prefeitos do país. Então, meus amigos, eu quero dizer que nós temos uma sensação de que o país está crescendo, o país está desenvolvendo, o país está... Enfim, eu vejo aqui quando viajo pelo exterior, de vez em quando dizem assim, ah, o presidente não fala com ninguém no exterior. Olha bem, nós já fomos à Rússia, já fomos à China, já fomos aos Estados Unidos, à Argentina, já fizemos reunião da CPLP, dos países de língua portuguesa, fizemos inúmeras reuniões e todas elas, todos eles, interessadíssimos em investir no nosso país. Não há, Mendonça, uma pessoa, Padilha, não há uma pessoa no exterior que não diga nós queremos investir no Brasil. Ainda muito recentemente, lá em Nova Iorque, falando para um público de empresários do Financial Times e depois na Reuters, eram 160, 170 empresários em cada qual desses locais, todos eles, entusiasmadíssimos em investir no Brasil. É interessante que nós preparamos o país, ao longo do tempo, desde o primeiro momento, o Paulo Delgado, nós fizemos isto, nós pegamos o país numa recessão muito significativa, muito expressiva, trabalhamos, levamos quatro, cinco, seis, seis, dez meses, tiramos o país da recessão e nesses últimos cinco meses. Sem embargo, disto, daquilo, o fato é que foram esses cinco meses que o país começou a responder ao trabalho que todo o governo fez de combate à recessão e de crescimento do país. De modo que, neste momento, quando eu ouço o Meirelles, quando eu ouço o Ilan, quando eu ouço todos, quando eu ouço os nossos colegas do Legislativo, as pessoas dizem, agora, vai para frente, porque, na verdade, nós estamos vendo, no tocante a emprego, Ronaldo, que há quatro, cinco meses, que os dados são positivos. Há uma abertura de empregos formais e até, como digamos, de empregos, às vezes, informais, mas há um emprego muito grande que se deu nestes últimos meses. Então, digamos assim, quando nós lançamos, como lançou o Osmar, o programa Progredir é para dizer que nós queremos, o nosso sonho é que daqui não vai ser para amanhã. Por isso que o Osmar enfatizou muito bem, o programa Bolsa Família não vai acabar, não. E quando o sujeito começar a progredir, ou seja, tiver a carteira assinada, ou seja, montar um pequeno estabelecimento com microcrédito, com juros reduzidos, não é? Ele não vai deixar de ter ainda por dois anos, período acho que dois anos, de ainda perceber o Bolsa Família. Então, o Bolsa Família é fundamental. Mas qual é o meu sonho? O sonho, naturalmente, dos que estão aqui à frente e de todos que estão aqui no auditório. É que daqui a, sei lá, 10, 15 anos, que seja, não vou fixar prazo, mas que num dado momento nós venhamos aqui para comemorar a desnecessidade de qualquer benefício de natureza individual, porque todos estarão empregados no nosso país. este é o nosso desejo, governador Marconi Perillo. Eu quero deixar, mais uma vez, a minha gratidão aos companheiros do governo. Vocês sabem que esse governo tem uma unidade, não é? Uma unidade extraordinária. E esta unidade é que produz, a cada instante, a possibilidade de nós virmos aqui e podermos usar na tribuna, já que não posso mais fazê-lo no Congresso Nacional, onde fiz durante muito tempo, faço aqui. mas quem me permite essas solenidades todas são os companheiros de governo em Bassaí. São todos aqueles que trabalham, Fábio Ramalho, nosso vice-presidente da Câmara, não é o Nisso, são aqueles que trabalham pela prosperidade do nosso país. Minha última palavra, portanto, é de agradecimento aos bancos oficiais, aqui estão o Cafarelli, o Oc, o Banco do Nordeste, deu um branco aqui, mas todos eles interessadíssimos nesta atividade que é de natureza social, Marcos Holanda, de natureza social. Todos eles interessadíssimos, não é interessado no sistema financeiro apenas, mas interessados, Marcelo Crivella, no desenvolvimento social do nosso país. Então eu quero mais uma vez cumprimentar a todos, cumprimentar os amigos deputados, senadores, governadores, prefeitos, entidades civis e dizer vamos à frente.